A jaula dos pinguins e desses bichinhos aí também. Tem que ter a gente que você entra dentro da gaiola. E os pinguins estão tão perto que você pode tocar neles, mas eles estão dentro daquela jaulinha dali. Aqui, ó. Estão ali dentro, não dá pra ver não. Vai, segura, vai. Mundo de peixe morto.